Em nosso encontro Está feliz em meu lugar Quando o relógio da matriz Deu meia-noite Veio um estranho E um bilhete me empregou Estas palavras no papel Estavam escritas Vem se me esquece Entre nós tudo acabou Desesperado para o meu quarto voltei Triste chorando sem poder me conformar Seu retratinho com o meu pranto molhei E meu amor e solidão se transformar Em uma prece para Deus fiz um pedido Que lá do céu mandasse um anjo em meu caminho Na mesma noite o milagre aconteceu Tinha saber que era falso o bilhetinho Saí contente e fui falar com minha amada Outro bilhete também tinha em suas mãos Ela também estava sendo enganada Pelo covarde portador desta traição Graças a Deus eu sou feliz novamente Num paraíso de uma primavera e flor Tenho a meu lado quem eu amo loucamente Foi divinal este milagre de amor Tenho a meu lado quem eu amo loucamente Foi divinal este milagre de amor Foi divinal este milagre de amor Foi divinal este milagre de amor Foi divinal este milagre de amor